Música Olá, o Memórias está no ar e hoje nós vamos falar sobre alimentação. Com o passar do tempo, inúmeras tecnologias são bloqueadas para conservar, processar e vender os alimentos. Mas, apesar de todos esses avanços, problemas como desnutrição, fome, obesidade e infecções alimentares são comuns no dia a dia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o consumo de comida estragada mata cerca de 350 mil pessoas por ano, provocando doenças que vão desde a diarreia ao câncer. O quadro Repórter PUC de 2015 nos mostra como o congelamento de alimentos é uma boa opção para um consumo responsável e uma alimentação sadia. Atualmente, é quase impossível para a maioria da população preparar uma comidinha fresquinha diariamente. Portanto, muitas pessoas recorrem a produtos industrializados pronto para o consumo e consome menos produtos in natura, frescos. Para driblar essa situação, uma das alternativas saudáveis é o congelamento de alimentos. Nós vamos conversar com o nutricionista Rafaela Cordeiro, que vai esclarecer para nós, né Rafaela, qual a forma correta de congelar os alimentos. Mas, o má congelamento também pode causar alguns prejuízos para a saúde, né? Exatamente. O congelamento é importante para fazer o alimento ficar em uma temperatura abaixo de 18 graus negativos, fazendo com que não haja proliferação de bactérias, tornando-se seguro mesmo. Então, ao descongelar, se esse descongelamento não for feito de forma correta, essas bactérias podem ou estar lá e proliferar, ou elas podem contaminar esse alimento e trazer muitos danos à nossa saúde. Bom, nós trouxemos aqui alguns alimentos. Por exemplo, a carne. Qual que é a forma correta de congelar? Chegou a carne do açougue, né? Coloca num saquinho, ou ela já vem num saquinho, você coloca em outro saquinho e etiqueta com data para você saber qual foi o dia que você comprou e não perder um alimento, por exemplo, por data de validade. Ok. No caso das frutas, Rafaela? As frutas, por exemplo, a gente pode usar frutas para fazer um suco depois. Então, você pode congelar em forma de polpa, já batida no liquidificador ou assim em pedaços. Depois, vai descongelar e bater para fazer um suco ou uma vitamina, né? Não vai dar para consumi-la dessa forma comendo. Entendi. Mais uma vez, etiqueta com data, né? Para você saber sempre o que entrou primeiro para ser congelado. No caso das pessoas que preparam a marmitinha para a semana, né? Também deve-se ter um pouco de cuidado. Sim. Sempre que fizer uma marmita para a semana, lembrar de deixar os alimentos separados. Arroz em uma vasilhinha, feijão em outra, tá? Carne em outra. Até porque o tempo de ou descongelamento ou de aquecimento dos alimentos varia de um alimento para outro, tá? Por exemplo, não pode congelar folhosos, por exemplo, não pode. Um legume até aceita, mas existe uma técnica que chama branqueamento. A gente tem que pegar o legume, colocar ele em água fervente. O tempo que ele vai ficar em água fervente vai depender do tipo de legume. Por exemplo, a cenoura, em torno de 4 minutos. Ele vai ficar ali em água fervente por esse tempo e depois você escorre essa água fervente e joga ele em uma água gelada. Pode ser até congelo mesmo, dá um choque térmico nele. Isso faz com que ele mantenha as características nutricionais preservadas dentro do legume. E aí você escorre mais uma vez, põe num saquinho com o mínimo de ar possível e congela. Agora os outros produtos, como os laticínios, né? Que não tem como congelar. Qual que é a melhor forma de armazenamento? É na geladeira. Vai armazenar na geladeira, que é um local que a gente chama de resfriar o alimento. Porque congelar mesmo não é uma boa solução. Então chegou no supermercado, já leva pra geladeira. Exatamente. E dependendo, se você fizer a compra no supermercado e for demorar nesse deslocamento, ainda usa uma bolsa térmica. Algumas dúvidas, por exemplo, o ovo pode ir pra geladeira? O ovo pode ficar num ambiente externo? Vai influenciar em alguma coisa? Geladeira. E não é porta de geladeira, é dentro da geladeira, tá? Porque vai assim, ele em temperatura externa, né? Ele pode estragar mais rapidamente e a pessoa não perceber que ele estragou, tem uma contaminação e tem problemas, tá? A geladeira vai ajudar nessa preservação aí. E na porta da geladeira não, porque a oscilação de temperatura é muito grande, porque a gente abre o tempo todo. E aí ele também pode estragar mais uma vez a pessoa não ter percebido. Agora, o descongelamento também é um processo importante pra manter os nutrientes dos alimentos, né, Rafael? É, e pra manter essa coisa de não ter proliferação de bactérias, né? Então, assim, descongelar o alimento, sempre se programar dentro da geladeira. Tira do freezer, põe na geladeira de um dia pro outro, por exemplo, né? Pra que descongele uma carne e você a use com segurança. Ou então, dependendo das preparações, como preparações já prontas, você pode levar direto do freezer pro micro-ondas ou pra um forno convencional. Então, esse aspecto também é muito relevante. O que fazer quando nos deparamos com alimentos estragados? A matéria que você verá a seguir, exibida pelo repórter PUC, nos mostra como e quando o consumidor deve procurar seus direitos e evitar prejuízos. Casos de compra de alimentos vencidos ou estragados são cada vez mais divulgados na mídia e em redes sociais. Se algum dano é encontrado no produto ou alimento, o direito do consumidor garante. O consumidor tem direito à qualidade do produto, né? Aquilo que ele está adquirindo deve vir de perfeita forma, assim como é oferecido. O servidor público, Lucas Monteiro, poderia ter comprometido sua saúde ao comprar um alimento estragado. O produto adquirido estava dentro do prazo de validade. Ao comprar um suco pro lanche da manhã, eu percebi através do furo de colocar o canudinho que tinha algum objeto estranho ali naquela caixinha. Aí nós resolvemos não consumir, eu e meus amigos, e ao abrir a caixinha com a faca nós vimos que tinha um corpo muito estranho ali, não dá nem pra identificar o que é, que estava em decomposição, fungos, bolor, mofo. Esse tipo de caso tem se tornado bastante comum porque o controle de qualidade nas indústrias, até pra necessidade de produção em série e aumento da demanda, muitas vezes o processo de controle de qualidade fica deficiente e acaba gerando produtos com vícios, que a gente chama de vícios, vícios do produto, que são esses defeitos de qualidade. Então, tem sido cada vez mais comum a entrada no mercado desse tipo de produto. Na compra de produtos danificados, é direito do consumidor ser ressarcido de alguma forma. A primeira coisa que a pessoa deve fazer é retornar ao local a qual ela comprou, fez a compra do alimento, né? E aí ela tem algumas alternativas, as quais ela pode trocar o produto pelo mesmo, ela pode pegar o valor, ser ressarcida pelo valor, ou então deixar como um valor de crédito também. Quando a empresa te vende um produto com algum defeito, ela sabe que ela está incorrendo num crime de responsabilidade, num crime, num ácido ilícito. Ela tem uma responsabilidade civil em relação ao cliente que consumiu esse produto. Então, pra evitar uma ação judicial, ela costuma oferecer algum tipo de benefício pra até desestimular o cliente a buscar seus direitos na justiça. Esse tipo de... se você descobrir um produto com defeito, prazo de validade vencido, nós te damos um desconto ou te damos um outro produto. Isso é muito comum, mas é uma técnica das empresas pra desestimular a ação judicial depois, que vai causar um dano, talvez, financeiro mais significativo pra empresa. Na hora da compra, mesmo que for para um lanche rápido, é importante olhar a data de vencimento do produto e averiguar se a embalagem possui algum tipo de dano. Essas práticas diminuem o risco para o consumidor. Às vezes, no transporte ou no próprio armazenamento, no estoque do supermercado, por exemplo, a embalagem pode sofrer alguma alteração, algum rompimento de lacre, e isso vai fazer com que o produto seja contaminado e ele perca essa qualidade pra consumo. Em alguns casos de produtos alimentícios, os danos não são visíveis. O consumidor não nota diferença na cor, textura ou sabor do alimento. Além disso, os efeitos da intoxicação podem demorar dias após o consumo. E são variados de pessoa para pessoa. Pode ele ter um mal-estar passageiro, ou ele ter uma intoxicação grave, com diarreias, às vezes, muito persistentes, até com perda de sangue, ou, às vezes, pode ter só uma indisposição passageira. Vai depender também da quantidade de bactérias contidas naquele volume de alimento que ele ingeriu. E também depende do tipo de bactéria ingerido, que ele vai ter uma reação mais leve ou mais forte. Imagina uma mãe que coloca um suco de caixinha na merendeira da criança todos os dias, e a criança chega na escola, coloca o canudinho, bebe e nem vê o que está consumindo, não percebe. E isso é um perigo muito grande. Então, a gente tem que ficar atento ao que a gente anda consumindo, olhar o prazo de validade, a situação, as características da embalagem, para não correr o risco de consumir um suco nesse estado. Depois do acidente, a solução foi trocar a alimentação e investir em produtos mais naturais, preparados em casa. A gente sempre vê na televisão, na mídia, e nunca imagina que vai acontecer com a gente. Foi uma surpresa imensa. E assim, eu estou meio receoso de voltar a consumir sucos de caixinha e encontrar aquela coisa horrível de novo. O Memória fica por aqui. Se você quiser rever alguma matéria ou reportagem, entre em contato com a gente por meio das nossas redes sociais. Tchau! 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 Tchau!